Música Amém. 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 Começa a falar por ele agora. Começa. 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 A ele. Olha por ele agora, pessoal. A ele agora. Que Deus da vida dele. Pra ser de amém. Deus me deu. Deus no amor. Bem-vindo seja. O nome do Senhor. A ele é o nosso lugar. A ele é o nosso lugar. A ele é o nosso lugar. O nome do Senhor. A ele é o nosso lugar. E agora. A ele é o nosso lugar. Amém.